Bora, bora, rapaz, x1 aqui, hein, agora Fabio já tá no alto lajado, dando os treinos no lajado Acompanha aí, hein, já tá dando a corredinha da sorte aí Arthur já vai amarrar a pipa do... Qual o nome desse cara aí, da pipa, hein? Lanterna Verde Lanterna Verde versus Raya Flechinha, rapaz, lado a lado, hein Não pode ficar nenhuma... Não pode ser quadrado Não, não pode ser quadrado não, é só ficar um lado do outro X1 aqui, hein Fabio vai ficar deixado do lado aqui, que é esperto logo na soma Quem não é menino, deixa Não, é só pra isso aqui Ah, tá, velho, tá tendo que ser só pro chão, então Só pro chão, hein É, com a raiva flechinha, só pro chão Só rela, hein, só rela, acompanha aí Só rela de puxão, vamos ver se faz pra vocês dar de bem aí Foi Foi Uma pipa e um baralhinha no final Foi, tu, ouro? Vai pra amarrar pra tu Acompanha aí, rapaz, vai ter x1 aí Arthur tá enrolado aqui, Arthur Mas Arthur ficar sem, vai conseguir na hora de soltar, eu falei, corta todo mundo Igual a ontem Corta, para, fateia Ah, eu tô com medo Ah, eu já tô passando no alto Eu tô com medo Lá da lado, né, pra correr do resto não, não vale rabiola não Tem que ser na linha Valeu, x2, puxar Pode, mas a rabiola já tá com xilena já Já tá xilena na rabiola Xilena tá sotou, né Vale tudo, só não vale pegando a rabiola Vai se pegar, galera Vamos lá, Arthur E aí, bota a nota aqui, ó Já empinava tu Será que a gente empinava essa carta, Arthur? Pra ficar lado a lado Não vale correr, não, hein Acompanha aí, ó X1, hein E eu falar mais X1, hein Fábio já tá no alto lá com a frestinha dele lá Acompanha aí, hein Vamos ver que esse lado vem aqui E aí, dá o ângulo, já Aí, puxa X1, hein Ó o relógio, ó o relógio Eita, Pila Caraca Já voou, já, Arthur, hein Tá na mão, tá na mão Que é isso, Arthur? Que foi isso, hein Fábio já começou, já Costando, hein Foi por baixo, você, ó Tu cortou, Fábio? Foi por baixo Valeu, Arthur Valeu Tenta ainda, desiste, não 1x0 pra Fábio lá, hein 1x0 pra Fábio lá, hein 1x0 pra caralinha 1x0 pra caralinha 1x0 pra caralinha É grossa, é grossa, hein Aquela roda Por isso que eu dei a tu ontem Que ela é boa Gostou, tu cortou a galera Mirada de novo, hein Não, deixa eu Deu gravada aqui Pra pegar o relógio, né Bota no alto, Fábio 1x0 pra Fábio, hein Tem que cortar três vezes Que o relógio X1 aí, hein Deixa ele subir Deixa ele subir, Arthur Fica pra botar Lá da lado aí, rel, hein 1x0 pra Fábio Estangou, Fábio? Volta Deixa eu amarrar aqui Deixa eu amarrar aqui Chorou O chalinha tá com o dentinho Deixa eu amarrar logo Pra dar a ponta Acompanha aí, rapaz Não existe Acompanha não Acompanha até o final aí Vai ter que comprar Já no alto Já no alto Afogando Fica ali de perto Pera aí, Fábio Olha a caiteira no chão Cadê o vento? Pra chegar o vento, Arthur O vento O vento tá indo embora Olha a caver X1 aí A caver X1, X1 Ah, pega o vento Pode tá botando alto lá A flechinha dele Pera aí, tu deixa mandando não Ih, controla o vento Ih, a pior dela Tu tá subindo, tá? Tá valendo já, hein? Tá valendo já Fábio, quer ir na mão do cara aqui Fábio, ó Deixa eu empinar Quer ver, Arthur? Tu vai descer? Vai, puxa Puxa Ih, um sobe, outro desce Deu empinar as duas logo Me dá aí a pipa Tá cheio de mato Engalhando as linhas Né? Empinar as duas aqui Vai engalhando as linhas Empinar Mas, não, mas deixa eu chegar pra gravar o relo daí de atrás Eu gravar daí o relo Tira a relo agora não, Zé, moleque Vai, vai Ih, perdeu o vento Ih Que é isso? Se perdeu tão ruim hoje, hein? É que o vento é que eu roubo Só pegou o vento Vi nada pra o carro É que o vento tava ruim agora Ó, agora pegou o vento Vai soltar, soltar o vinho Pera aí Pera aí, agora não Vai, pai Na raviola não Ravioleira aí, bagunça Pera aí, pera aí Puxa não, puxa não Fripeiro eu vi Fripeiro tão Fripeiro tão nervoso hoje, rapaz Fripeiro tão nervoso Ó, vamos baixo Galera, pima Tá no alto Vai, vai Fábio vai ser o sartu lá, hein? X1, hein? Vai, Fábio Aproveita que ele tá no alto Fábio por baixo Ixi, Fábio por baixo Ele tá, pula Puxou Caraca X1, 0, hein? X1, 0, hein? X1, desculpa Desculpa de amarelo Ele tá, tá, desculpa Tá, desculpa É Que é isso, sartu? Desculpa de amarelo É, não é barro Hoje é o dia de fato Vem, Fábio diz Quando tá com frechinha, esquece A linha tá ruim, é? Ah Tá voando que a linha tá ruim, né? Vem forçar a linha A linha tem essa boa Não dá pra amarrar lá, não? É, perdeu, perdeu já Pé do caminho Se o Fábio cortar ele agora Já ganha, já Aí eu vou começar Aí o bicho aí Começa a pegar Que eu vou subir, né? Cortou o cara na mão também, ó Na mão, ó Cortou o cara na mão, meu irmão Na sacanagem Pegou o cara extraído na mão, né? Acompanha aí, rapaz Vou olhar até pra Fábio lá Subindo aqui Acompanha Peraí, deixa eu chegar aí Fábio, deixa eu ir agora não Segura a linha Vai, vai Tira a China Ia cair longe, hein? Puxa mais, Arthur Aê, relógio Bota a outra Bota a outra Bota a outra Bota a outra Vira a uma coisa agora Seu pai Ah, tá com chance ainda, não Tá doida a um Não perdeu ainda não Valeu, Arthur Eita, Arthur, eita E agora? Sim, fica nervoso, cara Aê, saiu Descavou Quer calar Me cortou só o que a gente foi na mão Me cortou só o que a gente foi na mão Quero ver agora Valeu, espera aí Chega agora Caraca Meu rapaz, o cara na mão Foi achar um cheiro Chega voando igual um papel Então ele dá um pra Fábio, hein? Mas aí, Arthur não desistiu ainda não, hein? Acompanha Comemore não, Fábio Acabou ainda não Acabou ainda não, hein? É como é a valerinha do tempo, hein? Agora pegou o vento Puxa mais não Vai engalhar, isso tá muito alto Vai engalhar não Puxa aí, puxa Tá valendo já? Vai, vai Caraca, xizum, hein? Caramba Fábio, vai voar, Fábio Eita, fila Caraca Lixo horrível, fato Seu lixo Tirar É o lixo horrível Ganhou, hein, Fábio 3x1 aí, ó Valeu, Fábio Foi bonita assim, ela Fábio, tu ia voar, hein? Não bosta nenhuma Eu deixei ele vir cortar naquela dali Caraca Mas valeu, Arthur Fábio, você me cortou um aí Um dia da casa do caçador, hein? Pode, vai Você ganha, então Você ganha essa flechinha Essa linha aí Pode picar aí, ó Beleza? Pode soltar, entende? Pode, pode soltar Eu subi uma pipa Subi a mini pipa agora, hein? Acompanha aí, rapaz Até o próximo vídeo aí, hein? Se assistiu até aqui, ó Deixa um like aí, ó Fábio mereceu aí Fábio soltou bem hoje Pô, ele tá com o flechinha Esquece, hein? É isso aí, valeu Ó